Vai ter forró Tem mulher a dar com pau, pega fogo no salão É no chameco que me rosca e me aconcheta Vou até de manhã cedo no salão, levanta pó Agarradinho na cintura da menina Gandaiá é minha sim, sou maluco por forró Vai ter forró, forró lá no fazendão Tem mulher a dar com pau, pega fogo no salão Vai ter forró, forró lá no fazendão Tem mulher a dar com pau, pega fogo no salão Sou alto astral, a tristeza não me amola Canto moda de viola pro meu tempo e meu xodó Esqueço o mundo quando estou nos braços dela Ralando nas coxas dela, no balanço do forró Vai ter forró, forró lá no fazendão Tem mulher a dar com pau, pega fogo no salão Vai ter forró, forró lá no fazendão Tem mulher a dar com pau, pega fogo no salão Agora o forró é por conta do gauchinho da Sucena Puxa o fólico, gauchinho! Puxa o fólico da Sucena Obrigado.